Nós estamos hoje aqui fazendo um comercial, certo? É o comercial de uma inseticida, dá uma olhada aqui, olha o nome da inseticida, olha aqui ó O inseticida é... Inseticida, olha o nome, olha o nome Mifu de... Não, isso não pode dizer na televisão Beleza? Não, isso não pode não Nós vamos trazer os candidatos pra poder ler aí Não acredito que você vai fazer isso Beleza aí? O cara vai ter que ler isso pra fazer o comercial? O cara te falou, né? Você vai fazer um teste aqui, você vai ter que ler esse comercial aí É o seguinte, tá a câmera aberta ali, dizendo que é um teste pra televisão, pra um comercial E o cara tem que ler o que tá na cartolina Olha lá O primeiro e depois daquele Atenção, Serginho, tudo ok aí? Atenção Gravando Eu tenho Mifu de... O nome mesmo do produto? Quem foi? O que? Eu tenho Mifu de... Não, 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 não é assim Olha o nome aqui, entendeu? Mifu de... Quer dizer, tem que falar com sotaque americano, é produto americano Mifu... Fod, entendeu? Vamos lá, vai Eu tenho Mifu de... Em casa, é porque você não tem Isso Vai, vai, continua Ele acaba com os insetos rapidamente Ai, que barbaridade Tem me... Tem me fudido? Não, 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 vai Toda minha família, bota isso, vai Toda minha família e meus amigos Minha família e meus amigos Tem me fudido Isso, agora lá É por isso que eu tenho... Me fudido de novo Não, 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 não tá de novo lá, pô Aí você já inventou, não pode inventar, vai Só ler o que tá escrito Inventar, não É por isso que eu tenho Mifu de novo Ah, é, exigente Um produto como esse funciona mesmo Capricho no fim, hein Então se a minha sogra tem Mifu de novo Isso Se a minha sogra tem Mifu de novo Vai, vamos lá O final, vai Então vai Então se a minha sogra tem Mifu de novo É porque eu... Eu garanto Rapaz, olha Por mim você tá contratado Vai ganhar outra Agora a última vai Você também Você também Tem Mifu de novo Tem Mifu de novo Isso, beleza Falou, meu amigo Parabéns, hein Opa, uma candidata Uma mulher Muito prazer Seu nome é? Silvana Silvana Ela crente que vai virar atriz de comercial Estrela de comercial Vamos lá Primeira queda, depois a outra É esse produto aqui Pega na mãozinha aqui, tá Sorrindo Sorrindo sempre Sempre sorrindo assim Gravando, vamos lá Eu tenho me fundido Que não Olha aqui, isso aqui é uma inseticida Tá vendo aqui São tudo louco É que nem é produto inglês Olha aqui, ó Mifu É que você falou Mifu É Mifu, entendeu Mifu Vamos lá Mifu Eu tenho Mifu Dito Isso E por que você não tem? E você não tem? Ele acaba com os insetos rapidamente Ai, que sensacional É por isso que eu tenho Mifu Dito Se minha sogra tem Mifu Dito Esse negócio é bom Isso Do jeito que ela é Do jeito que ela é Vai interpretando Vai, do jeito que ela é Do jeito que ela é Exigente Um produto como esse Funciona mesmo Força agora, hein Então se a minha sogra Você tem me fundido Olha que beleza Parabéns Falou sorrindo Mais uma candidata Tá boa, querida? Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Ana 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 Ana, é o seguinte Não é só ler É interpretar, tá bom? Olha aqui Fica aqui na mãozinha Segura mais pra baixo Pra aparecer o rótulo aqui Assim Tá bom? E você vai ler primeiro aquela cartolina Depois a outra, tá bom? Certo O cachê é bom, hein Tá 300 reais de cachê Se você for aprovada Tá bom? Atenção, gravando Eu tenho me fodido em casa Por que você não tem? Não, você tá muito agressiva Eu tenho me fodido Não, mais delicado Eu tenho Vamos lá, vai Vamos lá Gravando, vai Eu tenho me fodido em casa Por que você não tem? Ele acaba com os insetos Rapidamente E toda a minha família E meus amigos tem É por isso que eu tenho me fodido Sempre que minha sogra tem me fodido É porque o negócio é bom, né? Então Então, se a minha sogra tem me fodido Eu garanto É É mais ou menos, Viola Eu não sei não Mas você Vamos fazer o teste final Só vai Eu tenho, vai Só pra ver se você salva o final Vai Eu Eu tenho Me Me Vai, vai, continua Isso, tá legal Melhorou O final melhorou, tá? Salvou o final aí Aí, tudo bom, querida? Tudo jóia? Tudo jóia? Como é que é seu nominho? Cláudia Cláudia É só ler o que tá escrito ali E interpretar, tá? Gravando Eu tenho me fodido Me fodido Não Não Não, não É um produto em inglês, minha filha Olha lá Eu tenho me fodido Eu tenho me fodido Não, você já falou Não Mas a televisão, olha aqui, ó Olha o óculos aqui, ó Qual é o nome aqui, ó Mai Mai fodido Me fodido, então Então, vai, então fala, vai Quer falar, vai, então vai Vamos lá Eu tenho Eu tenho Mai Fodido Isso Em casa Isso Porque você não tem? Isso Ele acaba com o excesso rapidamente Toda a minha família e meus amigos Têm mai fodido Isso É por isso que eu tenho Mai fodido Sempre Se minha sogra tem mai fodido É porque o negócio é bom Certo, vamos lá De jeito que ela é exigente Um produto como esse Funciona mesmo Vai Então se a minha sogra tem mai fodido Eu garanto Diga, agora o final Mostra o produto e fala Eu tenho Mostra, eu tenho Mai, vai, vamos lá Eu tenho Mai fodido Aí, tá joia Muito bom Pode pôr o nome aí Que ela tá aprovada Essa é boa Próximo candidato aí Opa Esse aqui já tá até pronto Pra gravar De gravata Tudo, né Executivo Vamos lá Como é seu nome? Rogério É uma inseticida Você tem que ler o texto Segura aqui assim, ó Com essa mão Vira pra cá assim Deixa eu ver Deixa eu ver Tá se rosto Peraí da televisão lá Aí, você começa dando um sorriso primeiro Depois você vai ler aquilo lá, tá bom? Atenção Eu tenho um fodido O quê? Não, o que que é isso? Não, você leu errado Não, o que? Pô, meu Que dá, eu leio direitinho Vai, eu tenho aí Eu tenho mil fodido Mil fodido? Não, não é mil fodido Não, pô Não, bicho O que que tá escrito lá? É mil, só mil, só Eu tenho mil folha Mil folha? É Não, bicho Não é folha, não é fogo Tenho mil fol Digo O que que é lá? Digo em casa Isso Eu, porque você não tem Ele acaba com os insetos Rapidamente toda a minha família E meus amigos Tenho Mais mil Eu sei a última Não, é o nome É o nome Me fode Do jeito que ela é A gente tem um produto Sensacional Então, se a minha sogra tem Não, vamos pro final Vamos pro final Segura aqui Você só vai falar isso daqui Não, fica aqui O final agora Você vai falar É por isso que eu tenho Me fodido Vamos lá, vai Tem que ser alto Tem que ser alto É por isso, vai É por isso Que eu tenho Me Me Fodido Isso, tá bom Tá bom Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai